O que é a cultura? Competência, dignidade e muito talento. O teatro e eu, memórias de um profissional extraordinário. Sérgio Brito, pra todo o Brasil. Você tem um amigo no exterior, manda esse livro, você vai fazer uma bela figura. Olha aqui, William Douglas e o Renato Araújo, Criando Campeões. É um livro com a receita infalível para pais e professores desenvolverem vencedores. Tem dicas e depoimento incrível, Diego Hipólito, grande campeão, grande fera. Olha aqui, o Vicente Pascareta Júnior, A Cegueira na Humanidade, do Mecanismo da Visão à Catarata. Que é um livro para profissionais da área, mas também para qualquer cidadão, porque é muito interessante. Olha aqui, a cinquentinha, agora em DVD. A Miricelio Agnaldo Silva da Maria Elisa Barreto. Barreto, que que é esse nome aqui, não dá pra enxergar assim, chega aqui. E da direção do nosso Wolf Maia. Meu querido amigo Teixeira Reiser, um dos mais experientes jornalistas esportivos do Brasil, comentarista do Sport TV. Lançando mais um livro, prefácio é do Zico, meu, é mole? Apresentação de Vilas Boas Correia. Olha aí, com várias crônicas. Eduardo Galeano, Ferreira Goulart, Luiz Mendes, Manolo Epelbaum. Olha aí, outra fera dos meus tempos aqui. Sérgio Cabral, Osto Liveto, Maurício Azedo. Olha essas feras, Teixeira Rádio. É 16 de julho de 1950, o Maracanazzo. Olha aí, a tragédia e as epopeias de um estádio com o Alma. Quando o Brasil perdeu a Copa na final para o Uruguai. Toma lá, da cá, do Miguel Falabella da Maria Cábia. Em Barbosa, direção da sininha de Paulo. Também aqui no DVD. E aqui, Gilberto Umbraga. Um dos pilares da dramaturgia da televisão do Brasil. Anos Rebeldes. Aqui, ó. Bastidores da criação de uma minissérie. Uma das minisséries de maior sucesso da história da televisão. Tudo dos bastidores desse livro de Gilberto Umbraga. Atenção, galera. Obrigado pela atenção. Legenda Adriana Zanotto. V Pokémon! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?